Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para mostrar o segundo método de como fazer funcionar The Walking Dead em VR. Você simplesmente abre a pasta aqui do The Walking Dead, abre essa também, abre essa TWD Binais Win64 e pega esse arquivo aqui, que vai ser o executável, botão direito, enviar para a área de trabalho, criar um atalho, fecha, ele vai estar criado aqui, botão direito em cima dele, propriedades, o destino dele aqui, você clica no final, depois do X, bota espaço tracinho Steam e dá um Enter, ok, fechou, só abrir que vai funcionar.